O abandono do cemitério Recanto da Paz no Jardim Roseli e a falta de espaços para a compra de novas sepulturas são alguns dos assuntos da nossa entrevista de estúdio de hoje com o vereador Joel de Mello Platibanda do PMN. Ele foi autor de um requerimento bastante discutido esta semana na Câmara Municipal que pede informações à Prefeitura sobre a conservação dos cemitérios da cidade. Vereador, muito obrigada pela sua presença em primeiro lugar. Obrigado pela oportunidade que você está me dando para esclarecer algumas dúvidas que de repente a população tem. Isso é muito importante. Bom, vereador, então vamos falar primeiramente sobre essa questão polêmica envolvendo os cemitérios da nossa cidade especialmente o Recanto da Paz. No requerimento que o senhor apresentou na última segunda-feira, o senhor questiona quem é o responsável pela limpeza da área se o poder constituído ou se as famílias? Sem dúvida, Paula, porque ao meu ver a população paga muitos impostos. Ou chega no cemitério e está completamente abandonado. Igual aquelas imagens que eu coloquei no ar. Parece uma invernada pegando fogo, colocando fogo no meio de túmulo, tudo. Uma imundice, uma sujeira, uma falta de respeito com a população. É a cultura do Brasil, é isso aí. É a tradição do povo. Vai lá definado, vai lá visitar um parente que está sepultado lá. Tem que conservar aquilo lá limpo e muito limpo. Porque a população paga por isso. Agora essa administração faz um faz de conta, entendeu? Deixa tudo abandonado, mas os impostos estão arrecadando. Durante a discussão do seu requerimento, alguns vereadores que fazem parte da bancada sustentaram que o cemitério ali, Recanto da Paz, não estaria sujo. A parte da prefeitura, que é a roçada do mato e tudo mais, a limpeza, estaria sendo feita. O senhor concorda? Eu não concordo, Paula, porque é o seguinte, eu para falar alguma coisa, eu vou no local e analiso tudo o que está ocorrendo. E eu estive no local e se aquilo lá, para mim, está uma imundice. Não tem o mínimo de respeito com a população que vai naquele local. Então, está um descaso muito grande. É uma administração que faz de conta. E isso tem que acabar em Arastuba. A população paga. Você vê, um exemplo, vende áreas de terreno lá no cemitério que não tem. Desenterrar os ossos dentro de três anos e mandar para um ossário. O que é isso? Dinheiro na administração tem, Paula. Eles não têm interesse em fazer. E eu vejo da maneira seguinte, a sensibilidade desses cargos de confiança do prefeito, eu acredito pelo... Está mais que claro, tem pessoas até da Argentina. Então, por que o mínimo de respeito que eles vão ter com a população de Arastuba? As imagens falam sozinhas, eles colocando fogo entre túmulos lá. Estão descasos, um abandono, vendendo área que não tem, vendendo coisa que não é deles. A apresentação desse seu requerimento aconteceu justamente nesse momento, vamos dizer assim, polêmico, dessa questão da falta de espaço para compra de novas sepulturas nos cemitérios. Esse é um assunto que me parece que está tirando o sono da população. As pessoas têm procurado o senhor? Sem dúvida nenhuma. Porque, pô, e o meu parente que está enterrado lá, meu pai, minha mãe, como vai fazer? Três anos antes da administração, vai arrancar os ossos e jogar tudo fora? Isso é uma falta de respeito muito grande que o senhor prefeito está tendo com a administração. Se hoje ele quisesse, a bancada dele fala que fica em 11 milhões no cemitério. Hoje tem, em cofre público, 46 milhões, Paula. Estão esperando esses 46 milhões, 199 mil, estão esperando algum deputado do PT vir aqui para pôr um nome nesse dinheiro. Porque o dinheiro existe. Estão querendo colocar nome no dinheiro. Então, essa é falta de competência, falta de respeito com a população de Arassatuba. O que precisa ser feito, na sua opinião, como parlamentar, como vereador, para resolver essa questão dos cemitérios e com urgência? Porque do jeito que está, não dá. A população está muito insegura. Paula, esse é plano de governo que o senhor prefeito se disseram. O compromisso dele é que faz concurso contratar com funcionários. Atual administração, o que ele está fazendo? Terceirizando tudo. Terceirizando tudo e como se diz? Não é responsabilidade da prefeitura, é responsabilidade da firma. É mentira. É responsabilidade do senhor prefeito, sim. É falta de competência. Ele construiu um plano mentiroso e ilusionário e está empurrando com a barriga. Já 17 meses de mandato e nada acontece nessa cidade. O dinheiro que tem hoje em Corpo Público, ele prometeu, em campanha, de oito meses arrumar malha asfáltica de Arassatuba. Até hoje não aconteceu nada. A malha asfáltica está tudo badarnada. Ele faz um recapiamento de 100, 200 metros lá, vai lá, queima um monte de fogos, enquanto os nossos pacientes estão faltando remédio. Isso é uma falta de respeito muito grande. Bom, vereador, então vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar agora sobre a educação. Até agora a gente tem conhecimento que alguns alunos da rede municipal de ensino ainda não receberam os kits escolares, os famosos kits escolares. Inclusive a gente tem informação até extraoficial de que alguns alunos teriam recebido e outros não. O que o senhor traz de informação sobre isso? Eu vejo da maneira seguinte, até hoje nenhuma família me procurou quem recebeu. Do outro lado eu vejo da maneira seguinte, o prefeito, se disser, ele está abusando da autoridade das pessoas, está desfazendo as nossas crianças, está segurando a educação das nossas crianças. Paula, dinheiro tem, hoje na educação tem mais de 13 milhões. Mais de 13 milhões. Para investir nas crianças, investir na educação do município. Agora aqui dá a impressão que eles estão esperando para colocar o nome nesse dinheiro. O deputado Flamengo tal que mandou, é tudo mentira, dinheiro já tem caixa. E está prejudicando o futuro das nossas crianças. O fato de a gente já estar praticamente encerrando esse primeiro semestre letivo e as crianças não terem ainda os seus materiais escolares para estudar, preocupa o senhor, vereador? Sem dúvida nenhuma, porque está segurando, os professores não tem como dar aula, os professores não tem como passar as matérias, por quê? Porque ele vai bater de frente com a autoridade máxima da cidade, como ele sempre falou. E o interessante é que para essa área aqui da educação, dinheiro é sagrado, é certo, tem os recursos do Fundeb. Sem dúvida nenhuma, tem mais de 13 milhões, 13 milhões, não é 13 mil reais, não, é 13 milhões para investir. É uma administração faz de conta, esse material já teria que ter no primeiro dia de aula na mão das crianças. Agora, o que vai acontecer? Eu não sei, está prejudicando o futuro das nossas crianças. Dessa geração está comprometida. Nesse ano não, vai comprometer no futuro de todos. O ano passado a gente já teve problemas envolvendo a questão dos kits escolares, por conta das licitações, né? Sem dúvida, sem dúvida. E também de uma logomarca que foi usada indevidamente. Esse ano, de novo, praticamente no meio do ano... Eles constroem umas fantasias mentiosas e ilusionárias para tentar ludibriar o povo. Isso tem que acabar aqui em Erastuba. A população, é muito importante ver, ouvir. E se alguma pessoa aqui que tiver dúvida e que olhar esses documentos do dinheiro que existe no caixa da prefeitura, pode procurar meu gabinete. Com certeza eu vou mostrar o documento que prova esse valor em dinheiro. O senhor comentou há pouco que a nossa cidade tem muitas obras que precisam ser feitas e aí estão paradas. Mas há recursos também disponíveis para isso, vereador? Tem recurso, Paulo. Tem recurso, não tem interesse. Prefeitura tem caixa. Tem caixa. Tem 46.199.000. Como o senhor levantou esses dados, esses números? Esse aqui, Paula, tem que mandar para casa trimestralmente todo o dinheiro que tem na prefeitura. Isso é documento e são obrigados a mandar para cá. Agora, dia 20, chega o novo balancete para a gente saber quanto que tem, quanto foi gasto. E até agora, quanto que a prefeitura disponibiliza por esse balancete que o senhor recebeu? Da prefeitura, hoje, tem 44.199.378 reais e 52 centavos. Um dinheiro que daria para fazer bastante coisa na nossa cidade. Sem dúvida nenhuma. Daria para tampar muitos buracos nas ruas, dá para ir para reformar muitas estradas, dá para dar uma resolvida boa na cidade. E na área da saúde, que é uma área que o senhor é bastante, o senhor trabalha assim, é bastante atuante, faltam médicos, faltam ambulâncias e recursos disponíveis existem? Existem, Paula. Na saúde, hoje, existem 9.303.350 reais e 18 centavos. Isso é uma vergonha. Esses dias eu estive no pronto-socorro de Santana, cheguei lá, era 4 horas da tarde. Perguntei, tem médico? Não. Eu entrei lá dentro e realmente não tinha médico. Eu sentei lá no meio do pessoal e fiquei sentado lá. Deve que a filha começou a andar, eu entrei lá dentro e a moça ainda falou, olha, tem que esperar a filha. Eu falei, não, não tem que trabalhar, pessoal. Quando eu fui lá, que realmente tinha médico, eu liguei para a vinhatura da Polícia Militar, eles compareceram no local, fiz um boletim de ocorrência, era 19 horas. Das 16 horas, 19 horas, não tinha médico no pronto-socorro municipal de Santana. Isso é uma vergonha. Agora alguém está ganhando para ir lá trabalhar. E essa administração faz de conta, uma falta de respeito muito grande para a população. Fiz o boletim de ocorrência e encaminhei para o Ministério Público. Eu acredito que o Ministério Público vai intimar e vai tomar providência. Eu acredito na justiça. E esse país tem tudo para mudar. Depende de nós. Agora, esse é um tipo de coisa que o senhor acha que chega aos conhecimentos do prefeito? Sem dúvida nenhuma, Paula. Porque ele é responsável pelos cargos de confiança que ele colocou. Ele tem mais de 300 cargos de confiança. Então, se os cargos de confiança dele não estão respondendo, se o secretário da saúde não está respondendo, troque. Agora, ele faz de conta e a equipe dele também, mesma coisa. Vai fazendo de conta. Empurrando a população de Arastuba com a barriga. Isso tem que acabar. Dinheiro tem. Na saúde é R$ 9.303.350,18. Bom, vereador, recentemente também a Câmara aprovou uma verba de R$ 3 milhões para a compra de máquinas, para a Secretaria de Obras, para tentar melhorar esse visual aqui da nossa cidade. Até agora, esse maquinário não foi comprado? O senhor tem conhecimento? Perfeitamente, Paula. Realmente, a Câmara aprovou aqui até R$ 3 milhões para a compra de máquina. Como eu falo, é uma administração faz de conta. Que até hoje, não vem chegando nenhuma máquina nova. Agora, a verba está aí, está destinada para isso. Cadê o prefeito? É uma administração faz de conta. Foi aprovado, é só ele correr atrás e comprar esses equipamentos. Mas algumas ruas da nossa cidade já tiveram alguma melhora, né, vereador? Rua do Fico, algumas avenidas já foram, assim, recapeadas. Paula, você tem toda a razão. Não, mas em parte, vamos dizer, quem fez o compromisso com a população que em oito meses arrumava a malha asfótica de Aracatuba, ele até agora não fez nada. É muito pouco pelo que ele prometeu. E é muito pouco pelo tanto de dinheiro que tem cofre público. Esse prefeito está deixando muito a desejar à população de Aracatuba. É um faz de conta que não é mole. Ele quer transferir a responsabilidade para a população, aplicando multa, fazendo e acontecendo, e não é esse o objetivo, não.